E a prima do Osvaldo, o rapaz que morreu com duas facadas no coração ao receber a notícia, foi até a casa do Santo Isabel, lá em Vazagrã. E acabou desmaiando ao presenciar a cena do crime. O Giovanni continuou lá, parou a reportagem, inclusive, para socorrê-la, e contou com o apoio da companheira dela. Vamos ver. A mulher desmaiou lá, ó. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Pega a mão dela, pega a mão dela, pega, levanta. Bom, eu vou levar ela no médico, vou levar ela no médico que precisava. Vamos levantar ela e colocar na cadeira. Não consigo. Pera, deixa, deixa, deixa eu pegar. Deixa eu ajudar, gente, ela vai se afundar, eu já estou de sangue. Pega a mão dela. Deixa eu pegar ela, Fernanda. Não, eu sou só ela, eu sou só mais hora. Vamos colocar para você, tá? Ah, tira esse galo. Pega ele. Vai. Pega esse dedo. Porra, que pesada, cara. Por que vocês foram me aqui? Por quê? Por que? Por que a sua telha? É a sua mãe, moça? É lá, é o clima dele. Vamos mostrar lá direita. Por que? Por que? O que ela é da vítula aqui? Ai, meu Deus. Vamos aí, ela aqui. Senta, nossa. Pega uma água para ela. Água açucar. Calma. Fica calmo. Poxa, senhora é minha. Não, não vai mostrar senhora. Pelo amor de Deus. Só coloca uma colher de açúcar. Pelo amor de Deus. Não, vai para cá, senhora. Pelo amor de Deus. Põe a minha, pô. A verdade é que é ela aqui. Oh, meu Deus. Por que? Ela é amigo do Oswaldo? Ai, meu primo. Esse é o primo, moça? Ai. Ai, meu Deus. Meu Deus, ele está lá também. Bebe água. Bebe só um pouquinho, de golinho. Não faz de golinho, não. Só de golinho. Não está filmando você, não. Pode ficar tranquila. Não vai filmar você, não. Até se você tiver, pegar só o sangue ali, só. Bebe um pouquinho. Dá um gole. Ajuda ela aqui, moça. Bebe um golinho. Bebe um golinho, que ela está sem força na mão. Calma, calma. Calma. Por que? Ele fez isso com o meu primo. Por que, meu Deus? Maldade. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Não, deixa ela tomar um ar primeiro. Tchau. 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 Tchau.